E o ex-médico Roger Abdel-Massi é transferido do presídio de Tremembé para o Hospital Penitenciário de São Paulo. Preso em 2014 e condenado a 181 anos em regime fechado por 48 crimes de estupro contra 37 pacientes entre 1995 e 2008, Abdel-Massi de 79 anos foi transferido em razão de problemas de saúde, considerando, claro, o risco de morte nesse momento. A decisão foi determinada pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que em nota afirma que ele precisa de auxílio de terceiros, até para atos básicos, e por isso não há perigo de fuga. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia. Analiso gratuita. O Agro Record News. O Agro Sandano.